Oi, menina! Oi, menina! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, né? Eu tô aqui fazendo comida, acabei de chegar da rua. Eu falo da rua, gente, parece que eu tava na roça, né? Mas é que eu falo assim mesmo. Eu tava resolvendo umas coisas, né, na região aqui, por aqui por perto. Aí eu tô acabando de esquentar esse arrozinho agora que eu cheguei, cozinhando outro arroz, água de café no fogo. Fria! Minha mil e uma utilidades eu sou, viu? Coloquei a linguiça pra escaldar aqui porque eu vou fritar ela pra comer agora de noite. E tem um cortadinho de abóbora que eu fiz aqui ontem, ó. Tava gelando. E o feijão tá ali embaixo, ó, pra esquentar. E tô com um cafezinho aqui pra passar porque, gente, é muito bom tomar um cafezinho, né? Depois do banho. Meninas, eu gosto demais de tomar uns cafezinhos, viu? Eu gosto. Tomo um não, tomo dois, três cafezinhos. Eu fui comprar banana hoje na rua. Leite pra fazer vitamina pra dele, que ele não tá comendo muito bem. Aí eu comprei umas maçãzinhas também porque ele tá com problema de diarreia, né? E vomitando, gente. Tá uma virose aqui em São Paulo agora que todas as crianças tão pegando esse problema. Adultos, todo mundo. E a ideia é que também entrou nessa. Amanhã já tá melhor, já tava ruim. E a ideia é que agora entrou nessa. Tem que usar a fralda o dia todo. Então eu levei no médico já. Passou muitas medicações pra vômito, diarreia, pra febre que tava tendo, né? E soro pra tomar na boca pra melhorar. Então, gente, aproveitei que eu fui lá. Quando eu voltei, né? Ontem. Deixei ele aqui hoje com manhã. Passei ele pra comprar banana, maçã, leite. Fiz algumas compras de algumas coisas que estavam faltando aqui em casa. E aproveitei pra poder gastar um dinheiro que meu marido me deu pra comprar as roupinhas pros meninos, pra mim. Comprei algumas coisinhas. E eu vou mostrar agora no vlog pra vocês. Não critique, gente, tá? Eu espero que vocês gostem. Não critiquem, porque aí cada um compra, né? De acordo com o seu bolso dá, sua grana dá. Como já dizia manhinho e paiinho, né? A gente só coloca o nosso chapéu onde nosso braço alcança a pegar. Não é verdade? Então as minhas compras foram coisas bem simples, tudo baratinho mesmo. Arrugado secando. Deixa eu olhar aqui se não queima. Né? Só assim. Mas se gravar, fica isso da vida. Aí deixa eu queimar as panelas, mas ele nem pega, né? Aí, minhas filhas. Filhas. Olha, tá ligada. Ninguém tá assistindo. Vocês pagam energia? Deixa eu ligar aqui, gente. Cadê o controle? Cadê o controle? Será possível? Haha. Desliguei, então. E tô continuando como eu tava falando pra vocês, né? Cheguei em casa, então. E agora eu vou dar umas coisas e vou mostrar pra vocês, tá bom? Esses tapetes, das meninas, custou 10 reais. Mas esse pequeno, ó. E esse maior, que é de colocar na pia, tá? Ó. É enorme. Tô de cá. E o menorzinho, os dois, sai por 10 reais, tá? Aqui tem duas toalhas de banho, que eu comprei na lojinha ali de 10. É muito barata a toalha. Enorme, ó. Aí você abre mais um pouco aqui. Olha o tamanho. Vou levantar pra vocês verem. Abre mais um pouco. Olha o tamanho dessa toalha por 10 reais. É muito grande. Então eu achei que valeu super a pena pelo tamanho da toalha, tá? Comprei duas. Essa daqui é mais bonitinha, ó. Porque tem esse enfeite aqui. Comprei esse shortinho pra Dereck. Bem bonitinho até. 10 reais um shortinho desse, tá? Paguei. Também peguei essa blusa pra ele. Que eu achei bem bonita. Também saiu por 10. 10. 10. 10. Peguei, gente, essa calça pra Dereck também. Por causa que aqui tá começando a fazer frio. Um pouquinho, né? Não tá muito ainda, mas tá. Também peguei um moletom pra Dereck. Deixa eu esticar aqui na cama pra vocês verem. Esse é o moletom que eu comprei pra Dereck, ó. Saiu por 20 reais o moletom completo. Um shortinho que eu gosto de vestir desses cotton, sabe? Pra vestir por debaixo do vestido. Que eu não gosto de ficar sem short por debaixo do vestido. Da saia, tá? De pano mole. Então eu visto esse shortinho, ó. Foi 10 reais também. Mas o material é bem bom, tá? É ótimo esse material. Também peguei pra mim uma camiseta, galera. Porque eu gosto pra vestir também por debaixo de blusas transparentes. Tá? Olha aí, ó. Uma saia preta pra mim, básica. Esse short aqui eu peguei pra Fabinho. Parecendo com aquele de Dereck. Só muda a cor, né? Peguei essa camiseta pra Fabinho. 10 também. Gente, a maioria aqui foi 10, tá? O que não é 10 eu tô falando. Só pra vocês terem noção como que é barato, né? A roupa aqui em algumas lojas baratinhas. Também peguei essa camisa. Foi 20 reais. Já foi em outra loja. Eu saí comprando em várias lojas, né? Eu pegava uma peça aqui e outra lá. Então, essa foi 20. É bem mais bonitinha, ó. Tá? Essa outra camiseta foi 10. Eu peguei também pra Fabinho. Ele também gostou, viu? Esse short aqui, gente, foi em outra loja. Foi um pouquinho mais caro, né? Porque é um short melhor. E de um tecido melhor. Foi 24,90 esse shortinho aqui. Também comprei essas duas cuecas aqui, ó. Bem bonita essa cueca, tá? Essa calça foi 30 reais. Também é um pano bem melhor. Olha. E essa última aqui, que eu peguei pra Fabinho também nos dias frios vestir aqui em São Paulo, né? Foi 10 reais também. Então, essas foram as comprinhas no total, galera, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de ter visto as minhas comprinhas de roupa. Pra mim, não peguei quase nada, como vocês viram, né? Porque não deu, o dinheiro foi pouco. Mas uma outra oportunidade eu vou comprar pra mim. E aí, queria deixar já nesse vídeo também uma enquete. Como eu falei, algumas opiniões que eu recebi no vídeo aí. Pra gravar, né? As meninas dando opinião e pra gravar... Como é que fala, meu? Que negócio? É, 25 fatos sobre mim. Essas coisas assim, né? Mas eu tô tão pouco sem ideia de como gravar isso. Então, eu quero pedir pra vocês, que quiserem, pra deixar uma pergunta pra mim. Cada uma precisa fazer uma pergunta só, tá? Que eu vou estar gravando um vídeo novo depois desse aqui. Pra poder responder essas perguntas em um outro vídeo pra vocês. E aproveite e mande um beijo pra vocês que pedirem um beijo. Então, lembrando bem. É só nesse vídeo. Se vocês comentarem a pergunta em outro vídeo. Eu não vou estar gravando, tá bom? É nesse vídeo aqui. Vocês deixam a sua pergunta nesse vídeo. Coisas que vocês querem saber sobre mim. Como, né? As meninas dão opinião aí. 50 fatos sobre mim. 25 fatos sobre mim. Então, perguntem aí nesse vídeo aqui embaixo. Nos comentários. Que eu vou estar gravando um vídeo, respondendo e mandando beijo. Pra vocês que comentarem com a pergunta. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido bem. Tá? Então, vamos continuar o vlog, né? Marisa acabou de chegar do trabalho, né? Tá ele aqui. Falando com o filhinho dele. E aí, Bem? Como foi o dia hoje de trabalho? Isso daqui é do jeito, corrido como sempre. É, né? Então, gente. Ele chegou lá cansadinho. Tadinho. Vai tomar banho agora. Tomar um cafezinho que a neguinha tá fazendo pra ele, né? E preparando a jantinha também do maridinho. Velhinha velhinha. Velhinha não. Tô nova ainda. Ó. Velha não, filho. Acho que é isso. Então, galera. É isso. Eu vou ali agora, então, preparar o café, né? Porque meu marido, ele gosta muito de café. Então, deixa eu... Já tá febendo aqui. Eu vou coar. Daqui a pouco eu volto pra vocês com mais vlog. Tchau. 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 Então, gente. Tchau. Então, gente. Tomei banho. E agora eu vou comer, que eu tô com muita fome já. Já são oito e cinco. Então, eu vou jantar. A comidinha tá tudo prontinha, quentinha, né? Então, vamos encher o bucho. Tô fritando aqui um empanadozinho de frango e outro de peixe, gente. Pra inteirar aqui minha comidinha. Aqui, ó. Já coloquei meu prato. Vou comer nesse prato hoje, filha. Por mim. Prato de menino, ó. Aí. Abóbora. Seijão. Linguiça com cebola. E vou comer empanado. Ó a bagunça pra lavar. Meu Deus do céu. Pronto, gente, ó. Agora eu vou cortar aqui um pedaço pra mim. Outro pro meu esposo. Esse daqui é de peixe. Esse aqui é de frango. Tipo empanado, sabe? É bem gostoso. Pra acompanhar, assim, o prato. Outro pro meu esposo. Outro pro meu esposo.